Cara, o Alônia é monstruoso, velho. Eu ainda não consegui acertar meu combinho do Alônia. Quer dizer, eu consegui acertar meu combinho, mas eu não fiz o combinho. Né? Fica difícil. Vamos ver aqui. Será que ele vai usar o time do Araya? Chique? Bora lá, velho. Bora lá. Vamos ver, velho. Bora esse time aqui tá pedindo. Uma comandante Pandora, né? Ah, ele veio com o comandante Pandora também. É um bato mesmo, né? Cara, eu perco na Speed pra todo mundo, velho. Que inferno. É porque ele tem anel de flow, né? Eu não tenho anel de flow do Speed. Ah, ele não escondeu. Vou ela. Deixa eu ver o que eu poderia fazer aqui. O cara não tem nada pra fazer aqui, velho. O contador deveria ser mais rápido do que o Xion do cara. O Xion do cara tá rápido ou o contador que tá muito lento? Não, o Xion do cara é rápido mesmo. Não, o Xion do cara é rápido. Não, o Xion do cara é rápido. A gente tem o que for pra fazer aqui. frente ao Thanatos, já que eu jogo de ar tênis, aí é só você vendo como os caras ganham sozinho, é só o Thanatos marcar o milho divino que eu perco, ao invés de eu ganhar na roda da 1, eu perco na roda da 1, coisa mais fácil, chega a ser até tosso que as lutas, teve só que dia que eu não fiz live, acho que foi terça, quarta-feira, não fiz live à tarde, aí eu esqueci de banir o Thanatos, passou o tempo, aí fui com o time de Artemis e acabou rapidinho, nem chegou a ter rodado a 2, eu já tinha acho que 4 perdidos, e aí Emerson, seja bem-vindo, Emerson? Como é que você tá? Vou tentar dar um combinho agora do... meu mocinho ali Vamos ver se o Alune vai salvar aqui Ah, então vamos tentar eliminar o Shun Nossa, não eliminou o Shun, cara, o Shun jogou primeiro, velho Não, nada a ver o Shun jogar primeiro, velho Caramba, nada a ver o Shun jogar primeiro Ah, vamos desistir aqui pra jogar mais uma vez, não, vamos desistir não, vamos ver o que acontece Não, não, mas a redução do Shun não... o Shun não tem redução de dano Ah, mas depois desse dano todo, o Shun ele cura caso o aliado sobreviva, né É, mas tinha redução do Shun, esqueci de prestar atenção nisso Mas o Sapuri tem 5 Hicks do Shun? Como assim o Sapuri tem 5 Hicks do Shun? São 3, se eu não me engano, ou não? Cadê aqui, Tanatos? Pô, o cara usa o Daidalos, hein? Esse cara é mito, hein? Ô, Rafa Cine, seja bem-vindo São 5 Hicks? Achei o cara 3 Hicks Que time é esse que o cara tá usando, hein? O cara hoje tá um pouquinho off-meta, esse cara que joga... Não, esse aqui é um Orfeu e Shun de ouro, hein? Mas esse Daidalos aqui, hein? Que time é esse que só animina o oponente com um borboletão? Ah, vamos fechar então o último Duelos Galácticos aqui com esse time aqui que eu nem joguei com ele direito Quer dizer, eu joguei o Yoga Dourado que matou, né? Não necessariamente, ô, Kazari A única coisa que você precisa da Comandante Pandora é um cano ou uma Atena na frente dela Normalmente um cano O resto aí vai da sua criatividade Inclusive agora a gente vai enfrentar um Orfeu Não estava se preparado pra enfrentar um Orfeu agora, hein? Poxa, compre do caixão, velho Caramba, olha o que o Orfeu já fez aqui, ó Esse aqui eu vou perder de novo, hein? Vamos ver o tanto que o Triângulo vai causar aí, né? Aí é um time que eu tô querendo fazer Assim, ó Só que com um Aldeba divino quando o cano fica despertado, hein? Também acho que deu ruim, hein, rapazes? Obrigadão aí pelo Prime Valeu aí Mesmo eu Tendo quase certeza que eu vou perder nessa luta, né? Que a gente vai ver a explosão na próxima luta Na próxima vez aí, né? Mas vamos dar um Galáxia Explosion aqui Pô, eu tô tentando dar o combinho do... Do Yoga Dourada aqui, mas tá difícil Isso, ó Pelo menos, ó Contra o Aphrodite já fica mais interessante, hein? Aí você toma dano também Você me bate e eu devolvo tudo aí, ó Quase que eu levei mais um, hein? Poxa, caramba, esse offer tá batendo muito, velho Será que vai dar uma kill aqui em todo mundo? Que loucura, velho Que loucura Que loucura, Deus Diz vocês, ó Vamos ver se vai dar pra mais uma lutinha aqui Inclusive, acabou a merda do áudio do... Do jogo Na última luta Do emulador, né? Mas vida segue Sem o áudio mesmo E vamos ver o que a gente faz aí na última luta Ah, teve graça, sim, ué Ó a luta da hora Dá até pro YouTube Essa daqui Combinho do Orfeu Porque como eu não tenho o Orfeu Pra fazer os combinhos que eu gostaria de fazer com ele Quando a galera usa contra mim Já Já lança aí no YouTube Vamos ver aqui Ele vai usar o time de cima Que tem a merda do Saga Maligno, velho Que eu não tenho time pra usar a Saga Maligno Peraí, eu tenho esse time aqui, né? Ah, vamos tentar o mesmo time aí Então, vamos ver o que é que dá Nesse musiquinha aí, ó E aí, vocês viram o review que eu fiz lá do Gargão Marinho? O Gargão Marinho, eu tô mais repado com ele assim que chegar o Aldebo Divino Eu tenho o Aldebo Divino e o Orfeu CR também, né? Que aí, ó O Gargão Marinho vai arrebentar, velho Será que ele já vai dar Nossa Outro time de Gargão Marinho, velho Esse time eu acho que eu não vou aguentar o Gargão Marinho, não, velho O Cano de Gargão Marinho e o Casarinho Não, ele é controle Tem ninguém aqui de dente, de árvore Ah, deixa eu pensar O problema é que... Eu vou tentar dar duplo carne aqui Ah, eu vou tentar isso daqui Eu não sei se vai funcionar não, né? Mas anulando a Cala já ajudaria bastante, né? Vamos ver se o Kayn vai salvar nessa luta Enquanto isso, vamos em busca de eliminar esse Cano aqui, esrumbado Não, o Kiki não faz... O Kiki aqui não... O Kiki tá um pouquinho estranho, né? Não sei porque o Kiki tá aqui nessa luta Ela deu até ataque base Vamos ver se... Será que ele... Não, tira buraco negro Ah, é mesmo, hein? Acho que o Lune dá imunidade a buraco negro, velho Ah, é o... Não, que viagem Ele tira, eu nem sabia, velho Primeira vez que eu vejo o Kiki um purificano Olha a falta de hábito de usar o Kayn É isso que dá, né? E o melhor, né? Tô com o Afrodite pra dar duplo turno aqui Pro... Pro rombado ali, né? Caramba, duas vezes Direto Sendo derrotado por Gagão Marinho Só o TK cabuloso Só o TK Triste É triste, né? Vamos agora Jogar um pouquinho lá no chinês Jogar um pouquinho lá no chinês Jogar um pouquinho lá no chinês